Um enfeite em forma de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 10 e a altura 30. Qual é o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide? Pessoal, aplicação de fórmula. Área e volume para o nível da sua prova e o nível da banca, ela vai te cobrar a fórmula. Então, qual é a formulazinha do volume da pirâmide, pessoal? Caneta e papel na mão, anota aí. É um terço da área da base vezes a altura. Em outras palavras, qual seria essa fórmula? Em outras palavras, seria a área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui, essa seria a fórmula do volume da pirâmide. Vou dar um segundinho aí para você anotar, para você memorizar, que essa é a fórmula do volume da pirâmide. O que você vai encontrar aí nos livros? Um terço da área da base vezes a altura. Em outras palavras, seria exatamente isso aqui. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Galerinha, a área da base. Bom, a base, ele está falando para a gente que é quadrada. E como calculamos aí a área do quadrado? É lado vezes lado ou lado ao quadrado. É a mesma coisa. Então, é a aplicação, como eu falei. Volume da pirâmide. É a área da base, só que a base é um quadrado. Qual é o lado do quadrado? 10. Então, seria 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 vezes 10. Essa seria a área da base. Vezes a altura. Qual é a altura que ele está dando para a gente? 30 centímetros. Está aí. Só não pode esquecer, pessoal, de dividir por quanto? Por 3. Aí, irmão, um abraço. Sacola. Vamos lá? Simplificando, facão no 30, ou 30, dividido por 3 vai dar 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 o que, marcão? Centímetros cúbicos. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra E. De eu vou passar no concurso da brigada. Tchau.